Alô, nação rubro-negra! Alô, maior nação do planeta bola! Se inscreva no canal Almeida Flá e toca música! É gol do Mengão! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. E, primeiramente, quero agradecer, cara, a todos vocês que estão indo lá no meu Instagram por me parabenizar pelo meu aniversário. Muito grato de ter vocês aqui comigo, muito grato mesmo. Lógico, primeiramente, agradecer a Deus e depois agradecer a todos vocês que fazem parte aqui da família Almeida Flá. Cara, se vocês estão aqui comigo é porque vocês estão gostando do conteúdo, vocês estão gostando do meu trabalho. Então, fico muito feliz de ter você fazendo parte aqui da família Almeida Flá. Muito, muito obrigado mesmo de coração e já aproveito para convidar você que está chegando aqui pela primeira vez a se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Flá. E, lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. E, meus amigos, lembrando vocês que nesta quarta-feira tem aí Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E esse jogo vai ser transmitido ao vivo e com imagens lá no Instagram do Michael Melo Underline. O link vai estar aqui embaixo. Já segue ele lá porque a partir das 21h30min horário de Brasília tem Flamengo e Fluminense ao vivas com imagens lá no Instagram do Michael Melo Underline. E aproveito também para pedir para vocês se inscreverem lá no canal dele, o Meu Mengo News, porque tudo que é relacionado ao Flamengo, tudo sobre o Mengão, também tem lá no canal Meu Mengo News. Já se inscreve lá e é isso aí. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero colocar aqui uma sonora para vocês do André Rezek e o Muricy falando aí, os mesmos falaram sobre esse rodízio do Domenech, o mesmo fazendo aí no Flamengo, deixando jogadores importantes no banco, em outras partidas ele já coloca como titular, exemplo do Gabigol que ficou no banco na última partida e entrou e no final decidiu o jogo. O Muricy ficou meio que pistola sobre esse rodízio aí, está dizendo que não é o certo esse rodízio. Vamos conferir o que o Muricy falou e já eu volto. Na vitória sobre o Santos, o time era esse. Diego Alves, Renê de lateral direito, o Isla ainda não tinha condições de 90 minutos, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz. Gerson, Thiago Maia e Arrascaeta no meio campo. Michael, Gabriel e Bruno Henrique. Ele deixou o Isla no banco, pela razão que eu já expliquei, ele entrou no jogo. O Léo Pereira, por uma questão de rodízio mesmo, que ele está alternando ali a zaga. Só o Rodrigo Caio foi titular em todas. Arão, também rodízio, é um jogador que está sendo constantemente sacado e jogando. E Everton Ribeiro, rodízio, começou no banco esse jogo Everton Ribeiro. No anterior, contra o Botafogo, o Everton era titular e o Arrascaeta era banco. Aí, contra o Bahia, mais mudanças naquela atuação espetacular dos 5x3. Ficaram de fora o Diego Alves, por lesão. Aí, o Gustavo Henrique saiu, por rodízio. O Gerson, que tinha sido titular, saiu por rodízio. O Bruno Henrique ficou fora, por lesão. Gabriel, por lesão. E Felipe Luiz, poupado. Não é nem rodízio, nesse caso, né? Poupado, Felipe Luiz, porque ele é o titular, o Felipe Luiz. Nesse caso, ele só sai mesmo quando precisa segurar um pouco, descansar. O René jogou na esquerda, o Isla foi para a direita, já é um time muito diferente e o Pedro comandou o ataque. Aí, no jogo contra o Fortaleza, as alterações foram as seguintes. O Michael entrou no time como titular. O Gabriel, com condições de jogo, ficou no banco e treinou depois do jogo. Por isso que a gente disse que ele tinha condições de jogo. Ele entrou no segundo tempo e ainda treinou depois do jogo. O Thiago Maia foi para o banco, o Bruno Henrique por lesão fora, o Léo Pereira por rodízio fora, Thiago Maia fora e o Diego Alves lesão. Então, é claro que está havendo mudança de peça jogo a jogo. E eu sei que muita gente, às vezes, traz estatísticas para dizer que com o Jesus era assim também. Não era assim. Não era assim. Não estou dizendo qual é o certo, qual é o errado, porque não cabe a mim. Eu acho que, como o trabalho do cidadão está começando agora, só daqui a uns meses a gente vai poder avaliar o impacto desse rodízio. Se ele produziu bons resultados ou se ele fez um time que não chegou onde poderia chegar. Eu não tenho opinião formada sobre isso ainda, porque acho que eu preciso de tempo para avaliar o trabalho dele. Mas é muito claro que, sim, ele faz rodízio. E é muito claro que, sim, é diferente da maneira como o Jorge Jesus trabalhava. Ou não, professor Muricy? Eu acho que, claro, ele chegou há pouco tempo. Se vê que realmente não conhece os jogadores do Flamengo. Agora, o que ele está se rendendo um pouco é que o Flamengo não pode jogar como ele gosta, só com dois abertos, um enfiado, onde que é melhor para o adversário marcar o Flamengo. Ele voltou a jogar como o Flamengo sempre jogou. Com os dois pensadores que não dá para jogar com um, com a Rascaeta ou com o Héctor Ribeiro, não tem como, tem que jogar com os dois. E dois atacantes de movimentação. Ele está se rendendo um pouco a isso. Já sentiu que as características do jogador do Flamengo é para esse tipo de jogo. Então, o problema do rodízio, para mim, não mexe muito, não. O que mexe, o que me interessa muito é o esquema tático do jogo. Então, ele abandonou um pouco essa ideia do 4-3-3, porque com o 4-3-3, ele tem que tirar um dos dois pensadores do time, que é o Rascaeta e Everton. Um dos dois tem que sair para esse esquema de 4-3-3. Então, ele sentiu que já não pode jogar sem os dois. Ele já sentiu isso. Então, nesses últimos dois jogos, ele pôs os dois para jogar. Não dá para ficar com o Everton Ribeiro no banco. Uma vez aconteceu isso, por exemplo, o Barcelona e o Real Madrid. O treinador do Barcelona pôs o Messi no banco. Vai desculpar, sabe? O rodízio é legal, tudo. Mas tem alguns jogadores que não dá para entrar nesse rodízio. Entendeu? Vai desculpar. Tem cara que não dá. Gabigol não dá para entrar. Rascaeta, Everton Ribeiro não dá para entrar. Pode entrar o time todo, mas esses caras que são diferentes, vai me desculpar, pô. Entendeu? Só para respeitar a ideia, para respeitar o conceito, pô, não dá para você abrir mão de alguns jogadores só para você impor a sua ideia de jogo. Então, eu não vejo a troca de jogadores. Eu vejo o esquema tático e, claro, e alguns caras não podem sair do time. Esses caras que pensam o jogo do Flamengo e esses caras... O Flamengo, qual foi a diferença do Flamengo do ano passado? O Flamengo era muito difícil de ser marcado. Por quê? Porque não tinha jogadores na posição, pô. Esse negócio de abrir um cara pelo lado, o outro do outro, um enfiado, é a linha de quatro marca fácil esse tipo de jogo. E o homem de ligação, entendeu? Isso já está ficando um pouco para trás. Você tem que fazer dois caras pensadores, mesmo, que se mexem demais, que é o Rascaeta e o Alberto Ribeiro, e dois atacantes também que se mexem. Então, o grande segredo do Flamengo é que não dava para marcar. Eu tenho certeza que eu fui técnico. Eu, olhando o Flamengo, vou fazer uma prejeição? Como é que eu vou falar para os meus laterais? Você vai marcar quem? Quem você vai marcar para os meus laterais? Por quê? Porque os caras abrem e fecham. Abrem e fecham. Aí, quando fecha, abre Gabigol pelo lado do campo. Aí, quando fechava, abria o Nenrique pelo lado do campo. Então, na própria prejeição para o adversário, eu sei o que acontecia comigo também, eu não tinha como identificar a marcação deles. Não tem como. O Flamengo era muito difícil ser marcado por isso. Agora, como ele chegou, que ele gosta de jogar com dois caras abertos e um enfiado, que é o 4-3-3, isso diminuiu a força do Flamengo. E os times marcaram melhor o Flamengo. Por isso que o Flamengo está tendo um pouco de dificuldade. Eu, agora, acho que ele está se rendendo. Porque, nesses últimos dois jogos, ele voltou a jogar com esses dois pensadores de jogo do Flamengo e com dois atacantes de movimentação. Eu, mais ou menos, acho por aí. Pô, legal ouvir esse depoimento de um técnico tão vitorioso quanto o Muricy. Porque eu, como observador, como quem vê o futebol do lado de fora, entendo o jogo como o Muricy fala. Eu acho que nenhum técnico pode ter um esquema que seja tão maravilhoso que esse esquema esteja acima da qualidade dos jogadores. Não, o meu esquema ganha jogo melhor até do que a qualidade dos jogadores. Você imagina, por exemplo, se a seleção brasileira chegasse e falasse assim, não, eu tenho o Romário e o Ronaldo, quando os dois estavam no auge. Mas, no meu esquema, só joga um camisa nove. Do lado direito, vai jogar um volante, porque o meu esquema é assim. Você imagina se o cara decidiu uma coisa dessas? Só mais uma coisinha só, Rizek. Fala, professor. Só mais uma coisinha em relação ao que você está falando. Eu ouvi várias vezes falar, por exemplo, que Rivaldo e Djalminha não podiam jogar no Palmeiras, porque eram dois canhotos. O que não pode jogar é dois caras ruins, pô. Vai desculpar, cara. Um cara bom, você tem que achar um lugar para eles. Exatamente. O Lucho escalou os dois juntos naquele Palmeiras de 96. Bom, vocês conferiram aí as palavras do Muricy. Tem algo que eu achei interessante, foi as palavras do André Rizek. O mesmo falou que não tem essa. O Domenech não está fazendo aquilo que o Jorge Jesus fazia. Os dois não são parecidos. É como eu expliquei para vocês no último vídeo, que eu falei que, né? Que hoje o Domenech tem mais opções, tem um elenco e pode fazer esse rodízio, pode rodar o time. E o ex-treinador do Flamengo, o Jorge Jesus, não tinha esse elenco. Ele tinha um super time, mas não tinha um elenco que o Flamengo tem hoje. Hoje o Flamengo tem aí substituto para o Gabigol, tem reserva aí para o Arrascaeta, para o Everton Ribeiro, para o Gesso, para o Arão. Enfim, hoje o leque de opções do Domenech é muito, mas muito maior. O Muricy ficou mais chateado aí com esse rodízio do Domenech na questão de que ele fala que o Domenech não pode deixar Arrascaeta, Gerson, Gabigol no banco de reserva. A opinião do Muricy. E o que vocês acham disso? Vocês concordam com o Muricy Ramalho? Vocês concordam com o Domenech desse jeito que o Domenech está trabalhando o Flamengo em fazer esse rodízio? Para encontrar futuramente o time ideal? Já comenta aqui embaixo, deixa embaixo a opinião de vocês, porque, lógico, a opinião de vocês é muito, mas muito importante aqui para o vídeo e para o engajamento também do canal. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal Ameida Flar. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, já convido você que é novo, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Ameida Flar. E, lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Então é isso. Até a próxima e saudações!